E o Ministério Público confirmou que houve falha no atendimento à menina Laura Beatriz, de 3 anos, diante da denúncia de maus tratos. O padrasto e a mãe podem ser responsabilizados caso sejam comprovadas as suspeitas de espancamento e abuso sexual. Uma segunda testemunha conversou com a nossa equipe e afirma que as duas crianças viviam em um ambiente sem estrutura familiar. Inconformada com a notícia da morte da pequena Laura, essa mulher decidiu quebrar o silêncio. Ela mora em Joinville e tem dois filhos. E por medo de represálias, pede para preservar a identidade. Ela conhecia a Laura desde os primeiros meses de vida e foi a primeira a desconfiar de que a criança poderia estar sofrendo violência sexual por parte do padrasto. Fui ali fora, eu falei de novo, o Mery tem certeza que ele não está mexendo com a tua filha, que ele não está fazendo nada. Ela ficou me olhando assim com uma cara meio de espanto, de desconfiada. E daí aconteceu que eles fugiram. Laura Cardoso, de 3 anos, faleceu no fim de semana. Há suspeitas de que ela tenha sido espancada pelo padrasto que continua preso. O laudo do Instituto Geral de Perícia, que pode comprovar se a criança sofreu abuso sexual ou não, deve ficar pronto na semana que vem. Logo depois de ter questionado a mãe sobre os possíveis abusos, a família mudou de endereço e ela perdeu o contato. Eu só fui ter notícia da Laura o dia que a Laura estava no hospital, no mesmo hospital, que ela tinha quebrado as duas pernas e o braço. Aí nesse dia teve várias denúncias no conselho, no próprio hospital, de que era para fazer os exames nela, porque não só eu, outras pessoas tiveram essa suspeita, entendeu? Uma das denúncias foi feita por meio do telefone Disque 100, Serviço de Proteção a Crianças e Adolescentes. O registro aconteceu no dia 23 de fevereiro, às 10h50 da noite. E no dia 24, foi a vez do hospital encaminhar a suspeita ao Conselho Tutelar. O primeiro registro chegou ao conhecimento do Ministério Público, mas segundo o promotor, dizia a respeito somente ao crime de maus tratos. Foi relatado que tanto a Laura quanto o irmão dela sofreriam maus tratos, agressões por parte do padrasto e que a genitora seria conivente. Como o senhor vê esse caso? Houve falha? Bom, a falha houve, tanto que nós temos uma criança de 3 anos que está morta. Só que, em princípio, a promotoria de justiça não tem nenhum elemento para apontar qualquer falha por parte do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi até o local, fez as vistorias que foram cabíveis e elaborou o seu relatório. Os vizinhos, que agora, depois do falecimento, compareceram dizendo que tinham várias denúncias, não foram em momento algum ao Conselho Tutelar enquanto a menina Laura estava viva. Depois do que aconteceu com a pequena Laura, algumas coisas mudaram na rotina da promotoria. O representante do Ministério Público de Araquari solicitou que o Hospital Infantil de Joinville repasse um relatório mensal das suspeitas de maus tratos contra crianças. Antes, essa comunicação era feita apenas ao Conselho Tutelar. A guarda temporária do irmão de Laura foi entregue à avó paterna. A família mora em Navegantes e, para garantir que ele será bem cuidado, o Conselho Tutelar da cidade, em parceria com o Ministério Público, deve enviar relatórios mensais à promotoria de justiça de Araquari. Com relação à parte criminal, o Ministério Público vai aguardar a conclusão das investigações por parte da Polícia Civil, que deve acontecer no mais tardar até o começo da semana que vem. Vai analisar o inquérito e, se for o caso, oferecer denúncia contra os responsáveis pela morte da Laura, dando início a uma ação penal contra eles para buscar uma condenação.